Eunice, bem-vindos e bem-vindos todos que vão escutar esse podcast, seja pelo nosso canal no YouTube Aquarius TV Online, seja aqui no Telegram ou mesmo por e-mail, em qualquer período de tempo ou lugar, que muita luz possa transpassar essas informações e chegar até você como uma informação útil e aplicável à sua vida. Que dessa maneira você possa ter um desenvolvimento espiritual que faça sentido e que produza mais luz, cada vez mais luz dentro de você, para que você tenha abundância, para que você tenha muita saúde e muitas alegrias. E hoje você vai entender uma das coisas que talvez a mídia tenha massacrado em nós, que é a percepção de felicidade a respeito do nosso corpo. Vamos lá? Vamos começar? O tema de hoje, quem é você? Nós somos um corpo perfeito. Vamos pensar um pouco, vamos nos inspirar e pedir a proteção. Hoje vamos pedir uma proteção especialíssima. Arcanjo Rafael, Mãe Maria, ambos que cuidam aí tão harmoniosamente e poderosamente da chama verde, que é a chama que representa para nós a saúde e a perfeição. A chama a qual nós temos que nos reportar para quem trabalha em saúde, para quem quer ter saúde e para quem quer ter abundância financeira. Abundância nos seus negócios e nos seus projetos de vida. Porque ela é a chama da cura. Projetos de vida. Porque ela é a chama da cura. Então, tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje, seja muito bem permeado pela força de Arcanjo Rafael e proteção de Mãe Maria. Que assim seja, que a alegria e o amor estejam na casa de vocês, nesse momento, no coração de cada um. E que a gente possa vibrar muito, muito melhor depois desse programa. Vamos percorrer um caminho, uma trilha. A nossa mente, ela se origina da mente divina, a mente criativa. Hoje nós vamos falar muito na mente criativa de Deus, que é a mente que criou tudo. Criou o mundo, criou a nós humanos, criou o nosso alimento. Casualmente, a maior parte do nosso alimento tem cor verde, né? Criou essa máquina aqui na Maravilhosa. E a gente vai falar sobre isso. Então, hoje nós vamos falar muito sobre a mente criativa de Deus, da qual a nossa mente humana se origina. Nós hoje nos sentimos separados. Mas quem está aqui, nessa energia, nessa vibração, já está caminhando para a unidade. Ou pelo menos deseja ardentemente a unidade. A busca pela perfeição. Quando Cristo esteve no deserto, Jesus, quando ele esteve no deserto, ele foi para lá, porque ele, depois dele ter sido batizado por João Batista, ele sentiu uma êxtase tão grande, uma coisa que ele procurava a vida toda dele, que ele não havia encontrado. E ele se permitiu, sentiu um chamado para se isolar de tudo. E entendeu que era aquela maravilhosa sensação que ele estava sentindo. Que ele estava sentindo. E ele foi para o deserto em jejum, né? Não tinha o que comer no deserto. E lá ele ficou tentando entender os processos todos. E lá depois de um tanto de trabalho, ele percebeu que havia um fenômeno que permeava tudo. Pedras, as partículas de areia, principalmente o seu corpo. E ele viu que havia luz em tudo. E ele, uns flashes que ele teve, ele percebia que era como se um cintilar de partículas. ele define como pulsações de luz muito pequenas. E aquilo estava no corpo dele. Estava nas pedras, nas rochas. Estava nos grãos de areia. Ele concluiu que ele estava desenvolvendo uma visão, embora humana, mas espiritualmente, o que havia dentro de tudo. E não só a aparência. Ele percebeu com isso, que havia uma espécie de fé em tudo. Ele passou a acreditar em tudo como tudo sendo Deus. Ele compreendeu que tudo funcionava com uma consciência cósmica, uma perfeição absurda. e que tudo, tudo, que ele poderia ver e perceber nele e ao redor dele era o que eles chamam hoje de um estado de consciência. há uma sabedoria e uma luz em tudo. E nós fomos nos desconectando disso, né, meus amigos? A gente foi perdendo essas práticas, mas alguns perdendo essas práticas, mas alguns de nós têm um poder espiritual mais avançado e às vezes conseguem perceber esses flashes. Eu, por alguns momentos, vi algumas coisas já e a gente até duvida do que a gente está vendo, né? Quanto mais rica for a nossa alimentação e o nosso trabalho interior, mas a gente consegue se fluidificar e acessar esse tipo de visão, entre aspas, ou de percepção dessa consciência que está iluminando tudo, né? O importante disso para a gente saber é que tudo, toda forma exterior, digamos exterior, né? Se é que existe algo exterior a nós, é uma expressão da nossa consciência interior. Esta foi a grande conclusão que ele chegou e o motivo pelo qual ele encarnou e eu falei isso para vocês acho que no podcast passado ele veio a missão dele embora chegou aqui no véu do esquecimento teve que trabalhar como todos nós a missão dele era trazer essa consciência de que não havia um Deus punitivo que Deus não é isso, né? E ele chegou a essa conclusão ali abençoada de que vida e consciência são a mesma coisa vida e consciência são a mesma coisa não tem como separar vida de consciência então se você julga que você está no mundo você está nessa consciência você é essa consciência nós quando estamos vivendo a não unidade e a maioria dos seres humanos não conseguem compreender que uma coisa tão intensa que permeia tudo que existe em tudo não tenha uma forma era um Deus que não tenha uma forma, né? e por isso desde muito antigamente nós criamos os mitos criamos imagens e formas para adorar mas a gente cometeu alguns equívocos que inclusive atrapalham a nossa realização nesse mundo a dependência das formas para adorar né? Cristo compreendeu também uma coisa sobre a qual nós vamos falar agora que a natureza ela ela funciona digamos assim num ritmo de colaboração num ritmo de trabalho, né? hoje em dia nós chamamos de trabalho então se você olhar uma planta a raiz o caule as folhas a seiva e a planta para existir toda ela trabalha todas as células da planta trabalham e nós somos a mesma coisa né? nós somos lanta trabalha e nós somos a mesma coisa né? nós somos uma forma mais avançada porque temos uma consciência mais avançada mas somos a mesma coisa digamos que há uma atividade secreta operando em tudo que é vivo e em nós esta atividade secreta é a nossa consciência divina nós não percebemos que ela está ali né? as menores unidades de nós menores trabalham intensamente nesse momento mesmo que nós estamos aqui né? para que a gente esteja vivo e o que movimenta isso é a consciência de vida e quem dá esses acordes né? para que haja essa vida é a nossa mente então se nós temos uma vida saudável e abundante é a nossa mente divina bem trabalhada bem aceita e caso contrário temos algumas coisas para resolver em nós eu vou citar aqui para vocês quatro coisas às vezes vocês podem anotar ou enfim esses quatro itens digamos assim são conclusões né? que a gente chega aí através de muita pesquisa e que formam a questão do nosso corpo físico tornam o nosso corpo físico um exemplo de divindade e aí talvez a gente fique às vezes se recriminando né? porque o corpo não dá de si o que a gente gostaria que ele desse então vamos pensar agora sobre isso a primeira questão que nós temos que observar que o nosso corpo é mento ele é expansão Deus é expansão eu venho falando desde o primeiro podcast Deus é expansão se você estiver parado agora esperando alguma coisa acontecer para agir você não está na lei divina e provavelmente você estará com algum tipo de doença não fique estagnado seja por problemas de angústia por medo medo de fracassar ou medo do que possa estar acontecendo qualquer não fique estagnado caminhe porque se você parar você vai adoecer você estará indo contra a lei universal a divindade só pode ajudar você o seu corpo a sua saúde a sua abundância se você caminhar se você seguir se você expandir por isso é muito legal o nosso trabalho dos 12 raios é uma inspiração apenas mas no fundo todos nós sabemos quais são os nossos dons para desenvolver aquilo que nos faz realmente feliz e que vibra o nosso coração ali Deus está se manifestando então essa primeira questão é muito importante esse movimento esse avançar esse seguir em busca dos seus sonhos esse seguir em busca do seu crescimento do seu conhecimento e isto te coloca no ritmo divino uma outra coisa importante sobre o que eu falei acima agora volta aqui é a respeito da alimentação e da nutrição é inacreditável a gente perceber como o nosso corpo trabalha pensa só nós nos alimentamos com digamos alimentos fornecidos por outros seres vivos eu imagino que você faça isso muitos de nós já não fazem mais tem que por alguma praticidade da vida procura sempre se alimentar de alimentos congelados empacotados desidratados é um risco muito grande eventualmente numa emergência numa situação onde possa ser mais confortável mas isso não deve ser a nossa rotina a gente tem que trazer pra nós a vida do alimento saudável aonde Deus está né é assim que nós asseguramos a sobrevivência da espécie quanto mais nós nos afastamos de ingerir vida mais nós vamos deteriorando a nossa espécie sem falar que destruímos a nossa imunidade destruímos ela deixa de existir o terceiro item que eu acho legal destruímos ela deixa de existir o terceiro item que eu acho legal a gente comentar a natureza do poder criativo de Deus é cura é cura gente é incrível o nosso corpo está se curando o tempo todo é um processo natural da existência um aperfeiçoamento que nós temos nessa máquina tão maravilhosa que assegura o nosso bem-estar porque os agressores estão por toda parte nos alimentos na radiação nos nossos maus hábitos né na alimentação de baixa qualidade ou tóxica tá nas bebidas na nossa água que é de péssima qualidade enfim muito mas aí o nosso corpo está trabalhando tão maravilhosamente para se curar você já agradeceu a ele hoje pela sua saúde no banho sinta a água escorrer e se abrace agradeça agradeça as suas células porque você está sendo curado a todo momento porque elas funcionam maravilhosamente bem porque elas eliminam toxinas elas pegam os alimentos e transformam os alimentos em energia de vida para você viver e para expressar as maravilhas de Deus através de você então é a a própria ciência não sabe explicar como a gente funciona tão bem eu tenho um vídeo onde eu falo que todos os pesquisadores aí que trabalham para saber todos os pesquisadores aí que trabalham para saber como é que o nosso coração começa a bater quando ele começa a bater eles não eles não chegam a nenhuma conclusão porque quando se formam as primeiras células do coração elas já vêm batendo gente não dá para imaginar uma máquina tão maravilhosa e perfeita quanto a nossa é incrível a sabedoria que há em tudo e uma coisa que a gente vai comentar agora a última delas que a natureza do poder criativo de Deus é a proteção o nosso corpo é naturalmente autoprotegido há uma inspiração que nos defende de tudo claro que eventualmente a gente está numa frequência às vezes não tão não tão boa e a gente passa problemas de saúde e se nós tivermos assim a consciência de olhar para esse problema e procurar saber o que informação ele está trazendo para nós a gente vai agradecer ah mas eu não posso cara agradecer porque eu tenho enxaqueca agradeça procure saber o que esta enxaqueca está dizendo para você mudar em você e tudo mais e o fato de agradecer não significa que você quer postergar isso mas que você está tendo um lapso de interesse em resolver essa situação em você então agradeça pela informação que você está recebendo sobre você o que você precisa melhorar que é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade hoje eu diria que a gente não nasceu com o manual com o manual então a gente sabe que a gente tem que fazer as coisas mas a gente não sabe exatamente o que fazer e isto se nós não desenvolvemos o autoconhecimento vai a vida toda e a gente entra e sai desse planeta como uma pessoa insignificante um ser que não expressou as maravilhas divinas que poderia ter expressado que ganhou todas as chances e condições de ser feliz de ter abundância de ter saúde de brilhar de fazer a diferença para si e para os outros e a gente passou aí batido porque não tem esse autoconhecimento desenvolvido então uma das coisas que vocês podem estudar a gente pode aprofundar aqui mais para frente a gente pode trazer até convidados para falar sobre isso é a metafísica da saúde metafísica da saúde significa aí eu tenho um problema hormonal tal eu tenho um problema na glândula tal eu tenho um problema de fígado o que esse problema significa que eu tenho que mudar no meu caráter na minha relação comigo mesmo você hoje em meditação todos vocês são perfeitamente capazes de pedir para o seu anjo peça para arcanjo rafael e o seu anjo da guarda para que essa informação venha para você ela virá e vão dizer você está você está com este problema por isso por isso por isso certo quando eu mudei para essa casa a mudança foi muito rápida porque a gente fez uma proposta e a gente achou que a pessoa não ia aceitar e a pessoa aceitou e foi vamos pegar antes que ele se arrependa em 15 dias a gente fez uma mudança depois mais 5 fizemos a outra da minha filha a gente estava aqui foi um negócio louco e eu cheguei nessa casa e passei um mês com labirintite eu nunca tinha tido labirintite antes e eu disse será que eu carreguei alguma coisa na labirintite eu nunca tinha tido labirintite antes e eu disse será que eu carreguei alguma coisa na mudança será que é a escada será que é o peso será que o que eu fiz comigo mesmo o que eu fiz eu não tinha o meu círculo energético estava dividido ainda entre duas casas então havia que algo com o meu inconsciente acordando na minha casa antiga que eu vivi lá por seis anos sozinha tinha toda a minha energia na casa e de repente eu estou numa casa nova que eu abro o olho ainda e me surpreendo quando eu vejo de manhã a casa foi muito rápido e a decisão para mudar foi muito rápida também chegou a pandemia no final da pandemia em 2020 a gente disse chega não queremos mais morar apertados em apartamento queremos casa horta jardim e a gente providenciou só que de repente a gente estava aqui então a labirintite significava para mim não ter me preparado eu ter levado um grande se arrespirando trabalhando vai no quiropraxista porque a gente tem que tomar as atitudes relativas à nossa saúde sim mas também à nossa consciência mexeu com o físico você tem que mexer nas duas esferas não não pense que você vai se escapar até com muita fé e muito digamos assim persistência você pode sair de um problema como depressão ou outro sem ajuda médica tá mas eu acho que a humanidade passou um pouco desse ponto eu acho que hoje a nossa decisão em melhorar já é olha do jeito que nós estamos vivendo tomar uma decisão de sair de um problema de saúde já é 90% da cura o resto você divide entre quem vai me ajudar na fisicalidade mas eu vou me ajudar na espiritualidade tá porque e outra coisa ore para Rafael e Mãe Maria e diga para eles me mostre qual é o caminho me mostre qual é o terapeuta me mostre qual é o médico me mostre qual é o exame me mostre qual é o caminho que eu tenho que tomar por favor porque eu quero melhorar disso eu não quero viver na doença certo é decisão isso gente é decisão ficar em cima do muro agora é escolher pro lado das trevas e as trevas se alimentam dessa lamúria ai me dói tô com enxaqueca eu não sou ninguém sem tomar o meu café da manhã você não é ninguém antes de tomar uma coisa que nem te alimenta direito que é o café da manhã um café preto com açúcar não você só tá com uma venda aí tá esse tipo de lamúria e lamentação não cabe aqui desse lado gente do lado que a gente tá buscando tá muita você tem que acordar com muita energia de manhã faça o possível pra conquistar isso mas é muita energia em primeiro lugar quando abrir o olho já agradece porque conseguiu uma noite de sono em meio que a maioria da população não tá nem dormindo tá ou se tá dormindo tá dormindo com remédios você conquistou uma noite de sonho você tinha lençol coberta travesseiro você tem um chinelinho pra botar pra sair da cama e vai em seguida enfiar o tênis e vai correr pra vida porque só existe uma forma de nós agradecermos a Deus é tocando pra frente tá ele não entende adoração por adoração não existe isso ele não é um ser individualizado por adoração não existe isso ele não é um ser individualizado né essa máquina essa máquina perfeita que é o nosso corpo temperatura perfeita separação de nutrientes construção de imunidade eliminação de toxinas somando tudo isso nós só podemos ver uma coisa em nós inteligência superior então por que que a gente continua olhando no espelho e se criticando eu uma vez fiz um curso uma bruxa bem famosa olha gente sabe como é mulher de escorpião eu com lua escorpião já fiz várias coisas eu vou em busca e eu achei magnífico o trabalho dela enfim era uma mexicana e ela falou o seguinte se você você não pode ter nem pode ter nenhuma dentro da filosofia dela você não pode ter nenhuma pena de si você não pode se lamentar por nada em você nem seu cabelo nem sua gordurinha nem sua pele nem sua altura nem seu peso nem seus ossos você não deve nunca jamais nunca é never gente lamentar por nada em você mas nada é nada porque tudo em você é divino e o que que você tem que fazer quando você decide fazer um trabalho desse vou parar com essa frescura vou entender quem eu sou que eu estou fazendo aqui se você não consegue faz um pacote amanhã de manhã e tira todos os espelhos da sua casa até você conseguir porque se você olha na frente do espelho e se critica você ainda está do lado de lá você ainda não entendeu o que está acontecendo se você olha pra frente do espelho e consegue levar a mão no seu coração e o seu olho brilha e você diz eu me amo eu sou grata eu sou grata eu me amo eu me amo verdadeiramente eu amo todas as células do meu corpo eu amo essa máquina maravilhosa eu te amo Deus eu te amo Deus eu te amo Deus isso é muito forte gente porque a mídia construiu um mundo desgraçado porque a gente tem que comprar milhões de coisas pra se sentir razoavelmente bem e nunca a gente tá satisfeito nunca se você pintar o cabelo de uma cor não era aquela cor se você não pintar se você deixar de pintar se você cortar se você não cortar nunca vai ficar como as coisas que a mídia vende então se você se dá o trabalho de ter televisão linda e fica fazendo projeção linda você ainda está você ainda está no caminho contrário da perfeição divina de enxergar a perfeição em você de honrar a perfeição em você rapidinhas talvez dê tempo aqui coma alimentos como alimentos que trazem luz vida energia frutas vegetais suco de limão porque o limão recebe muito sol gente nós estamos no inverno o limão é uma fruta solar sempre procure ingerir o limão até a hora que o sol se entra a noite não se ingere limão tá porque ele faz a função reversa no organismo então ele pra trazer pra nós hidratação proteção e alcalinizar é até o sol se pôr usem cores e aromas e temperos frescos parem de usar coisas desidratadas secas temperos frescos parem de usar coisas desidratadas secas usem chás frescos inclusive usem ervas em banhos é fantástico a energia que vocês põem pra cima de vocês é incrível plantem flores cultivem vazinhos plantem hortinhas mesmo que sejam pequenininhos a energia é grande a troca entre vocês é grande evitem alimentos que tragam químicas conservantes toxinas esses tipo que a gente põe em pizzas eu não uso essas coisas eu acho que são ketchup e mostarda essas coisas e sim o pior de todos os alimentos da história da humanidade o açúcar o açúcar branco é cocaína açúcar branco igual a cocaína ele vicia ele acidifica o corpo ele está presente pra conservar muitos alimentos enganar o sabor e trazer uma dependência química muito forte pra cada um de nós tá evitem endos congelados evitem pastas patês requeijão enlatados embutidos tudo imaginem que não tem vida vocês enxergam e verão vocês vão ver a diferença evitem carnes especialmente a vermelha a carne ela vem de tristeza sim carne de frango amontoado de espessantes antibióticos não sei o que dizer pra vocês vamos achar um meio de melhorar a nossa alimentação o frango em cativeiro eterno eterno o frango em cativeiro eterno é uma energia péssima pra nós a gente come aquilo e a gente continua sendo escrava do sistema e o sistema diz e a gente vai e faz porque a gente está se alimentando de energia de cativeiro energia de prisão eu não vou nem citar aqui a carne de porco a carne de porco já deveria ter sido abolida de nossas vidas há muito tempo ela traz muita dor de sofrimento e consciência de dor e sofrimento e a gente ingere isso o problema maior é o cativeiro das carnes hoje em dia e as toxinas então preste atenção nisso gente encerrando cozinhe muito cozinhar é um ato de amor e transmuta as energias enquanto vocês cozinham coloquem boas músicas boas frequências e vocês vão ver que a alimentação de vocês se torna um motor pra energias incríveis na nossa vida é como colocar gasolina azul na nossa vida entendeu os quatro elementos que a gente trabalha ali na química da alimentação transmutam a nossa energia e é muito bom é uma grande terapia as pessoas que cozinham são alegres elas gostam de confraternizar elas tem sempre um sorriso no rosto descubra o prazer de cozinhar não precisa ser nada sofisticado não simples mesmo tá bom um grande abraço uma semana maravilhosa pra todos vocês muita energia 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 de vibração vamos elevar nossa energia sim de dentro pra fora e de fora pra dentro cuidando desses itens que a gente citou aqui cada vez mais cada vez mais a gente vai a gente vai perceber né que a gente tem essa essa esses pequenos passos trazem mudanças muito grandes é isso que eu queria dizer né em amor e na proteção de Arcângelo Rafael eu deixo vocês aqui uma semana abençoada muita cura pra todo mundo muita luz amanhã 19 horas é isso que husano Legenda Adriana Zanotto